A Drica foi o personagem, eu chamo personagem porque a gente deu um personagem para ela, deu uma personalidade para ela, mais importante da ONG, sem dúvida. E o caso dela foi que, emblemático, porque ela foi colocar uma bombinha de São João no ânus dela e ela foi tentar tirar e acabou provocando, estourando o focinho e o ânus. E o ânus. E ela perdeu o rabo e um pedaço de uma das vértebras finais do rabinho. Do rabo. A gente teve que amputar o rabo e tivemos que reconstruir, na medida do possível, o focinho dela e o ânus. Foi uma cirurgia bastante complicada. E demorou para ela recuperar. Olha como ela ficou linda, comendo melancia. Eu acho também que é importante a gente aqui frisar que, assim, teve a maldade que levou aos ferimentos e tudo mais, mas, assim, não termina no momento em que se consegue tratar as feridas. Não. Foi, carela, eu acho que foi mais de um ano, para a gente conseguir tirar da enfermaria e colocar numa baia. Foi, cara, impossível. Foi um dia inteiro tentando e botando luva, porque ela surtava e ficava com medo. E aí a gente conseguiu, no final do dia, colocá-la numa baia. Aí ela começou a interagir com outros animais. Mas foi, assim, bem lento. E aí a gente começou a interagir com outros animais.